Oi gente, eu sou a Gil Brandão, hoje estou em Maceió com o Renault Kwid 2021. É isso mesmo que você ouviu, 2021. Hoje eu trouxe um carro semi-novo, exatamente com o perfil mais buscado pelos consumidores nas lojas de carros usados. Um semi-novo com até dois anos de uso, quilometragem ainda baixa, bem conservado. Esse modelo está sendo vendido hoje por R$ 55 mil aqui na minha cidade. Não para na loja, não esquenta, carros semi-novos até R$ 70 mil são cheque, não para em loja. Acima de R$ 70 mil já demora mais para vender, já não tem tanto giro. Mas para facilitar a sua vida, acessa aí mobauto.com.br, onde você encontra as melhores ofertas, não só de carro novo aí na sua região, mas também carro coringa, carro semi-novo e usado. É rápido, é fácil, é Mobi Auto! O Renault Kwid foi lançado no Brasil em 2017 com apelo super popular. Era o carro mais barato do Brasil. A versão de entrada custava apenas R$ 30 mil. A mais completa saía por R$ 40 mil. Se passaram seis anos, muita água rolou por debaixo dessa ponte. Hoje os carros zero quilômetros subiram muito de preço e até o Kwid, que era para ser um carro popular, não consegue emplacar mais. Ano passado, não conseguiu ficar nem entre os dez mais vendidos. Em 2022, o Renault Kwid foi o décimo segundo carro mais vendido do Brasil. Reflexo da tabela oficial de preços. Hoje, dia da gravação, o Kwid de entrada parte de R$ 68 mil. E a versão topo de linha Outsider, mais estilosa, já ultrapassa a barreira dos R$ 75 mil. O Kwid praticamente dobrou de preço. Com isso, as vendas caíram e o Kwid, que foi o primeiro carro de muitos jovens, praticamente metade das vendas do Kwid eram de pessoas que vinham do mercado de usados. Hoje, essas pessoas estão voltando para o mercado de seminovos. Por isso, hoje, eu trago o Renault Kwid 2021. Esse modelo está saindo na minha cidade por R$ 55 mil. É o que as pessoas hoje podem comprar. É esse perfil de carro que hoje as pessoas mais buscam. É coringa! Dificilmente você encontra nas lojas carros mais caros. Tendem a mofar, a demorar mais tempo para circular. E esse carro pouco rodado, bem conservado e ainda com cheirinho de novo, com até dois anos de uso. É o que as pessoas buscam hoje. Vamos dar uma olhada no estado de conservação desse modelo, que tem quase 48 mil quilômetros rodados. E é uma versão intensa, uma das mais completas da gama. Vem recheado de equipamentos. Mas atenção! Esse modelo 2021-2022 traz ainda o design antigo pré-restilização. Para a linha 2023, a Renault promoveu a renovação estética. A partir da linha 2023, o Kwid evolui no visual e também na lista de equipamentos. Ele já dá um salto de qualidade. Esse aqui ainda é um modelo pré-restilização. Temos detalhe de acabamento cromado na versão Intense, tanto no conjunto ótico principal, quanto na grade e também no farol de neblina. Como eu disse, a Intense já vem mais equipada, já traz o farol de neblina. Deixa eu destacar aqui o detalhe de acabamento mais estiloso. A versão de entrada vem toda chapada no preto. Logo grande em destaque. Vem comigo! Olha um dos diferenciais do Kwid. Vão livre de 18 centímetros de altura livre em relação ao solo. O Kwid tem 2 metros e 42 de entre-eixos. Para a categoria, ele manda bem na medida oferecida. É mais espaçoso que o principal concorrente. O espelho retrovisor traz a capa no preto brilhante. Notem a máscara negra na caixa de roda. Ela é bem marcada. Deixa eu já destacar para vocês. Esse modelo tem alguns probleminhas de conservação. O para-choque está desalinhado de ponta a ponta. Nem precisa ser um especialista da área para perceber. A olho nu, você já nota que está desalinhado. Inclusive, o totó, a batida, danificou o isolamento de água. Está com infiltração, água entra quando chove, prejudicando a eficiência da iluminação. Agora vem comigo que eu quero mostrar a calota. Essa aqui, especialmente, quase não tem arranhão. É normal ter alguma calota já trincada, arranhada. É barato para trocar, já deixa o carro com aspecto mais novo. A Intense vem com rodário 14, 16570. Atenção, como opcional, você pode colocar a rodário 14 de liga leve, de série. Vem com calota com essa pintura no cinza escurecido. Sempre é bom lembrar que o Kwid traz apenas três parafusos. Por que só três, Gil? Porque é dimensionado para o porte do carro. É economia da marca? É sim, mas é justificada também pelo peso, pelo tamanho, pela capacidade de frenagem que o carro oferece. A Intense traz mais um aplique preto na lateral. As maçanetas são pintadas na mesma cor da carroceria. A coluna B e a coluna C traz o preto bem básico. E aqui na traseira, a iluminação sempre halógena, também na lanterna. Uma peça simples que invade a tampa do porta-malas e que invade também a lateral. Conta com sensor traseiro de estacionamento. E atenção, a Intense vem com câmera de ré. Fica faltando só os gráficos dinâmicos, mas a resolução da câmera, até que é boa, ajuda bastante na hora de manobrar. O carro é pequenininho e com a ajuda da câmera de ré, fica mais fácil ainda. Dá para destravar a tampa do porta-malas pelo botão interno ou aqui direto na chave. Mantenha o botão pressionado. Destravou, ele faz a abertura, a tampa é bem levinha. Não tem acabamento, a maior parte da tampa tem acabamento de lataria sem aplique no plástico. O espaço é muito bom, principalmente comparado com o Mobi. São 290 litros, praticamente empata com a média de litragem oferecida pelos retos compactos mais caros. HB20, Onix, Argo estão na casa dos 300 litros. E aqui nós temos um Kwid com praticamente 300, precisamente 290. Fica devendo somente o banco traseiro bipartido. O acabamento é 100% no carpete, na base, atrás dos bancos e nas laterais. O acesso para o estepe é bem fácil. Aqui uma roda com a mesma medida das outras de rodagem, dos pneus de chão. Pneu 16570, aro 14 polegadas. A Intense traz uma chave canivete bonitinha, estilosa. Essa capa já está meio gasta com o uso do dia a dia, querendo dar para trocar facilmente. Não é caro, você já fica com a chave renovada. Ela traz as travas de abertura, fechamento e o acionamento da tampa do porta-malas. Fica devendo a abertura global automática dos vidros, que não é oferecida. O Kwid vem com vidro elétrico só nas portas dianteiras. Está gostando do vídeo de carro semi-novo? Se está gostando, deixa o like. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Se vocês querem que eu traga mais vídeos de carros usados. Afinal de contas, não é todo mundo que consegue comprar hoje em dia carro zero quilômetro. Os preços explodiram. Carro novo está virando carro de rico. Infelizmente, voltamos àquele tempo onde carro era para poucos. Hoje, mais um vídeo caprichado, cheio de informação. Mesmo sendo carro semi-novo, quem compra carro usado também merece vídeo completo de informação para fazer a melhor escolha. Só se arrepende da compra, quem compra mal informado. Se ficar ainda com alguma dúvida, me escreve aqui embaixo nos comentários ou nos directs do Instagram. Lá no Insta, eu estou sempre online. Você me encontra em Gil Brandão, oficial Gil com U. No TikTok, é só Gil Brandão, meu perfil facinho. Se você é novo por aqui, clica no botão, se inscreve, jabadala o sino ou faz melhor. Vai direto na barra, digita youtube.com barra mundo sobre rodas BR. Aqui tem vídeo novo toda semana. E o YouTube não está mandando aviso de vídeo novo. Fica esperto, acessa o canal, que aqui tem sempre vídeo novo com o selo Gil Brandão de qualidade. Você está de olho em um carro semi-novo? Ou quer o mais barato, já usado, com preço mais acessível? É fácil, o melhor site da internet é o mobauto.com.br onde você confere as melhores ofertas, tanto em novos quanto usados. Os carros brasileiros ficaram mais caros por conta principalmente da inflação e também por conta da consequente desvalorização da moeda do real. Mas há um terceiro motivo que também pesa na conta. A legislação brasileira de segurança, de emissão de poluentes e consumo de combustível ficou mais rigorosa ao longo dos anos. Hoje não existe no Brasil mais carro pelado, aquele chamado carro pé de boi, que era muito comum nos anos 80, 90 até os anos 2000. Hoje, mesmo o Kwid, que é um dos modelos mais populares vendidos no Brasil, mesmo ele, já sai completinho de fábrica, mesmo na versão de entrada. Essa versão Intense, que é mais recheada, já traz a direção elétrica, ar-condicionado, regulagens elétricas dos vidros, traz ainda outros itens de segurança mais importantes, como controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, são quatro airbags, freios com ABS. Essa versão já traz a conectividade, já oferece o Mídia Nave, com conexão para CarPlay e Android Auto, via cabo. Ou seja, é um carro popular, super completo. Não existe mais no Brasil aquele carro que saía praticamente só com motor e roda. O acabamento é simples, 100% no plástico, no preto chapado, como acontece em todos os modelos dessa categoria de subcompactos, da mesma forma que acontece com todos os modelos do segmento de redes compactos de entrada. Não dá para fugir disso. Essa versão já traz o acabamento no preto brilhante, aqui nesse aplique que abriga a tela do multimídia. Olha aqui o atalho para o CarPlay, como eu já mencionei, o espelhamento é feito via cabo, você acessa os apps instalados no seu celular. Aqui o atalho para o Mídia Nave, onde entra a Infomente, o cérebro desse multimídia, que oferece rádio, mídias, o Driving Echo, que você pode monitorar o consumo, informações de telefone e configurações. Vou entrar aqui rapidinho. Ele oferece algumas configurações de áudio, tela, conectividade e do próprio sistema. Ele tem um certo delay, mas o touch até que é bom, foi melhorando ao longo do tempo. Tem um delayzinho, mas com paciência vai, gente. Acima, ele traz os botões físicos de viva voz, volume, liga, desliga, direto na tela, ele desliga, tocou, volta, abaixa, controles eletrônicos do vidro dianteiro do motorista, do vidro dianteiro do carona, trava geral do carro, alerta e desembaçador. Deixa eu destacar aqui mais uma vez, as quatro bolsas de airbag, duas frontais e duas laterais. 100% no plástico chapado, o volante não conta com regulagens, ele é fixo, não tem regulagem nem de altura nem de profundidade, mas traz o vãozinho de encaixe do polegar e ele não traz os botões multifuncionais, só um detalhe de acabamento para não ser o preto chapado. O quadro de instrumentos é simples, mas traz as principais funcionalidades. Contagiros, velocímetro central e o computador de bordo à direita. Avisos de segurança do cinto, de porta aberta, do freio de estacionamento. O computador de bordo é iluminado no azul com mostradores brancos. Esse carro está com quase 48 mil quilômetros rodados. O Kwid traz o medidor digital do nível do tanque de combustível. Mais informações de quilometragem. Esse aqui é uma parcial. Consumo médio, agora nesse momento 9.5, rodando na cidade e na estrada. Consumo instantâneo. Autonomia. O ar-condicionado é manual, mas tem detalhezinho cromado para dar um ar de sofisticação. Recirculador aberto, aqui fechado. Hoje está um dia super quente. O ar-condicionado deu conta do recado. Abaixo, uma tomada 12 volts. A tampinha já está meio bamba, mas funciona. Uma única conexão USB. Deixa eu tirar aqui para vocês visualizarem a conexão auxiliar. E o CarPlay conecta de primeira, pelo menos na minha tentativa. Porta-copos. Um porta-objetos que serve para você encaixar o celular na vertical. Deixa eu destacar a manopla alta da transmissão manual. Ela é um pouco barulhenta, mas encaixa fácil. Com o uso vai ficando cada vez mais mole e barulhento. Quando você tira da loja o carro novo, ela não é tão ruidosa. O freio de estacionamento é no travão, sem detalhe de acabamento. Aqui no meio, mais um porta-objetos. O banco, nessa versão intensa, tem um revestimento mais bonitinho, caprichado. Notem que o banco é interiço, sem regulagem do apoio de cabeça. Eles mesclam um couro sintético com tecido e um couro bicolor branquinho que dá um tchan, uma modernidade, detalhe de costura aparente, bem bonito. E a versão topo de linha Outsider traz ainda um revestimento diferenciado exclusivo. A Outsider que sai por mil reais, a mais quando comparado com a Intense mais completa. O porta-objetos é enorme, bem grandão, conta com iluminação interna amarelinha. Não tem abertura suave, como é comum nessa categoria de entrada. Ele despenca, mas oferece bastante espaço interno. Subindo, o forro é claro, como predomina na maioria dos carros fabricados no Brasil. O espelho de cortesia só é oferecido do lado do carona, não tem espelho do lado do motorista. Iluminação só a padrão. Isso aqui é um microfone para você fazer os comandos de voz do multimídia. A iluminação é bem simples, padrão, só tem uma funcionalidadezinha amarelinha. E o retrovisor interno é aquele mais comum, só com a trava, para você regular. Se tiver uma incidência de luz te incomodando, você vem aqui na trava e já regula. O principal rival do Renault Kwid é o Fiat Mobi. Quando você compara equipamentos e espaço interno, o Kwid sai ganhando. Eles se revezam na tabela de preço. Esse mês, no dia da gravação, o Kwid está ligeiramente alguns reais mais barato do que o Mobi. O Kwid está valendo mais a pena caso você queira tirar um modelo zero quilômetro. Mas como eu disse, tem mês que um está mais caro, tem mês que outro está mais barato. Quando você compara a lista de equipamentos, eu acho que o Kwid sai ganhando porque traz a direção elétrica. O Mobi vem com direção hidráulica. E o Kwid é melhor equipado no quesito segurança. Como eu já destaquei, ele traz as quatro bolsas de airbag, os controles de estabilidade e assistente de partida em rampa nas versões mais caras. O Mobi não traz esses diferenciais nem mesmo na versão mais cara. A Intense traz até a abertura interna da tampa do porta-malas e regulagens elétricas dos espelhos retrovisores. Descendo, uma abertura bem simples do capô, acabamento também comum dos pedais, mas traz a abertura interna do bocal, o que é um diferencial. Conta com regulagem de altura do cinto de segurança. Isso também é importante, alguns modelos ficam raspando no pescoço e incomoda muito. Imagina ficar muitas horas ao volante dirigindo com aquilo incomodando. O painel é quase todo preto, sempre no plástico. Eles mesclam texturas, aqui um tipo imitando couro, aqui uma textura mais macia, um friso branco bem bonito, que já dá uma diferenciada no acabamento, trinco, cromado, bom espaço de porta-objetos e é isso, apenas o puxador. E atenção, o Kwid é um dos últimos carros brasileiros que ainda tem esse pino manual. A Renault tentou emplacar o Kwid como SUV dos compactos. Eu sempre achei essa estratégia muito equivocada. Ele, na verdade, é um subcompacto, não dá para esperar a capacidade fora de estrada, ele não vai aguentar andar nem um metro na lama ou na areia. E também não dá para esperar muito espaço interno. O Kwid é um subcompacto, mas ele ganha do principal concorrente o Mobi no quesito espaço interno. Duas pessoas viajam com conforto aqui atrás, só vai ficar mais apertado se tiver três passageiros. No meu caso, que tem um metro e sessenta, eu me sinto confortável. Sobra espaço na altura, sobra mais espaço de perna. Eu sempre deixo os bancos alinhados com a coluna B, para vocês terem a real sensação do espaço oferecido. Na frente não tem regulagem do banco, do encosto de cabeça. Aqui atrás já traz as três regulagens, querendo você baixa tudinho para abrir a visibilidade para o vidro traseiro. Esse banco traseiro é interiço, mas querendo dá para rebatê-lo totalmente, ampliando o espaço de porta-malas. O revestimento aqui atrás segue o mesmo padrão da dianteira e eu já destaco também para vocês a fixação Isofix para cadeirinha dos dois lados. São dois encaixes para cadeirinhas infantis. Conta com apoio de mão somente para os passageiros do banco traseiro. Lá na frente não tem. O túnel central é bem baixo, apenas aqui ó, dois dedinhos. Dá para se locomover de um lado para o outro com facilidade. E ele ainda traz porta-objetos atrás dos dois bancos. Esse revestimento aqui atrás já é bem simples. A Renault poderia melhorar essa qualidade. No calor da emoção, na empolgação, você pode até achar que quem compra um carro semi-novo com até dois anos de uso, se aperta um pouquinho mais, financia e já tira logo um zero. Não é tão simples assim. Com a taxa de juros praticada hoje, que está super alta, a diferença de preço do semi-novo para o zero vai lá em cima. Você vai pagar pelo menos o dobro. Vamos considerar esse modelo que eu estou avaliando hoje. Está saindo por R$ 55 mil aqui na minha cidade. Sai exatamente R$ 19 mil mais barato que a mesma versão zero quilômetro. Isso se você considerar o valor oficial praticado pela Renault. Tem concessionária que cobra um pouco mais da tabela oficial. Arredondando vai dar uma diferença de praticamente R$ 20 mil, considerando a mesma versão. Quando você financia, na prática você paga mais que o dobro. Então quem busca custo-benefício vale mais a pena ficar o pé no chão, buscar uma opção semi-nova. Esse é um carro que tem somente dois anos de uso. A quilometragem já está encostando ali nos R$ 50 mil km. De toda forma, não é tão rodado. Tem o avaria aqui ou ali, calota arranhada. No geral, é um carro em bom estado de conservação, praticamente novo. E você economiza R$ 19 mil, isso se fosse pagar à vista. Se for pagar no financiamento, esse valor mais que dobra. Agora vamos relembrar as características do Kwid ao volante aqui na Vera. O Kwid é um carro urbano. Foi desenvolvido para entregar o seu melhor potencial dentro dos centros urbanos. Claro, você pode viajar, dá para pegar estrada. Mas faz ultrapassagem com muita segurança, com muito bom senso. Não é um carro que entrega alto desempenho. Então você precisa ter o máximo de atenção nas ultrapassagens e retomadas. Com foco urbano, ele entrega potência e torque que vai dar para você se locomover. É um carro para você encarar como um simples meio de transporte. Para fugir do transporte público, o Kwid oferece o transporte individual. Mais confortável, mais seguro, com baixo consumo de combustível. É um dos carros mais econômicos para quem busca economia. Para quem não quer gastar muito na hora de parar no posto de combustível. Quero frisar bem o quesito consumo, porque é um dos principais pontos fortes do Kwid. Ele consegue fazer uma média de 14.9 km por litro rodando na cidade com gasolina. Ele é mais econômico na gasolina do que no etanol. Na estrada, também na gasolina, a média já sobe para 15.6 km por litro. Isso pela tabela oficial de consumo do Inmetro. A tabela do Inmetro serve para você comparar o Kwid com outros modelos da concorrência. Na prática, se você for um bom passador de marcha, se você tiver o pé levinho ali no acelerador, você vai conseguir fazer uma média superior, até melhor, do que essa oficial do Inmetro. Porque o Kwid é um dos carros mais econômicos do Brasil, dentre todos os modelos vendidos aqui no nosso mercado. São dois segredos. O primeiro é a carroceria pequena, subcompacto, muito leve, não chega a ter nem 800 kg. Ou seja, quanto menos massa, quanto menos peso, mais econômico o carro vai ser. Atrelado a isso, temos o motor downsize 1.0, 3 cilindros, flex, aspirado, que rende 66 cavalos de potência na gasolina e 70 cavalos de potência máxima no etanol a altos 5.500 giros. O torque e a potência estão na média da categoria. O torque fica em 9.8 kgfm, disponível a rotações medianas a 4.250 giros. Vou dar uma esticada agora, saindo do quebra-mola. Segunda marcha, ele demora, ele vai, ele alonga. Agora sim, vou passar a terceira. Já destaco para vocês, ele conta com o indicador de troca de marchas no painel. Se você ficar atento, principalmente se você for um motorista iniciante, inexperiente, fica de olho no painel que ele mostra exatamente o momento correto para você fazer a troca de marcha. Fazendo a troca de marcha no momento certo, você vai sempre economizar combustível. Um dos principais vilões para aumentar consumo é você ficar com preguiça de trocar a marcha ou então trocar a marcha no momento errado. O Kwid é um carro de entrada versátil, com vocação urbana e econômico. Vai atender bem solteiros, casais sem filhos e até mesmo famílias. A potência e o torque que o conjunto mecânico entrega, que o motor casado com a transmissão manual de 5 marchas entrega, é condizente com a proposta do carro. Para você rodar de boa sem exigir tanto do carro. O 0 a 100 é feito em longos 14.7 segundos, ou seja, o 0 a 100 fica na casa dos 15 segundos. É xoxo, não empolga, mas tudo bem, essa é a proposta do carro. O lado bom é que ele é super econômico. A velocidade máxima fica em 156 km por hora. Esse modelo é um semi novo, está bem conservado. Na prática, ele consegue oferecer o mesmo nível de conforto de um carro 0 km. Se eu estivesse tirando esse Kwid 0 da loja agora, ele entregaria nesse modelo aqui o mesmo nível de vibração e ruído a bordo. Mesmo Kwid novinho, mesmo ele, ele vem sim com ruído e com vibração a bordo. Dá para sentir principalmente no volante. Se você passa muitas horas dirigindo o carro, ao fim do dia, você vai sim sentir um cansaço. Ele não filtra tanto o barulho de trânsito, carro, moto, ambulância passando. Dá para ouvir também o ronco do motor na cabine. A suspensão sente os trancos das valetas, da buraqueira, do asfalto. Em compensação, a direção elétrica é super confortável. E aqui, ó, continua super bem calibrada. Ainda é muito leve. A tendência com muito uso é tanto a direção elétrica e principalmente a hidráulica ir perdendo eficiência. Como esse carro é semi novo, você consegue manobrar sem cansar. Estou fazendo esse vídeo de carro semi novo para tentar ajudar as pessoas que não conseguem mais comprar carro 0. O carro novo está muito caro. O preço ficou proibitivo. Muita gente não consegue mais comprar. Voltou para o mercado de usados. E até mesmo o Kwid, que era para ser o carro mais popular do Brasil, também ficou com preço inviável para a maioria das pessoas. Espero poder ajudar. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esquece o meu joinha. Espero poder contribuir. Aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar mais informações para você fazer a sua escolha consciente. Por hoje é só. Gilzinha fica por aqui. Você fica agora com aquele beijo super instalado, acelerado, da Gil Brandão. Foo!